Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tá Na Moda, exibido aqui pela TVR. No nosso programa de hoje, vamos começar com duas tendências que estão bem chamativas e que estão em alta nesse momento. Logo a seguir, vamos falar sobre organização. Você é uma pessoa que gosta de coisas organizadas ou você tem um pouquinho de preguiça de organizar. Vamos ter uma matéria sobre isso. E para finalizar, o Aristeu Correia vai visitar a Porto Belo Shop e vamos ver todas as novidades em revestimentos para o ano de 2017. Não percam tudo isso logo a seguir. Tá Na Moda! Oferecimento Hering Store Itapetininga. Bom, como eu disse para vocês, são duas tendências chamativas ou usadas, porque não são nada básicas. Aliás, a primeira tendência que está despontando, que eu já tenho reparado em muitas blogueiras e fashionistas usando, ela é bem polêmica, porque sempre teve um preconceito em cima dela. Porém, ela está sendo usada agora e sabe que está rolando uns looks legais com ela. É a bota branca. Quem nunca já se deparou com alguma piadinha de bota branca que não queria usar, que nunca vai usar uma bota branca, porém, vocês sabem que na moda a gente nunca pode dizer nunca, né? Nunca se sabe quando a tendência entra em alta e a gente pode adequar para um look legal. A bota branca, ou não só as botas, mas também as botas de cano curto, ou até uns sapatos brancos, estão vindo com força para o inverno, para o inverno, né? A gente só pensa em looks escuros e sapatos pretos e cinza, marrom. Não, vindo uma coisa mais clara para este ano. Então, a bota branca, por ser uma peça chamativa, tem alguns macetes para você usar ela, para você não errar, porque realmente ela destaca no look. A primeira ideia que nós temos, a gente está vendo aqui a blogueira fashionista Camila Coelho usando uma bota branca com um vestido vermelho. Olha que combinação ousada. Qual que é a dica aqui? Aposte numa bota branca com um look monocromático, não tem muito erro. Aqui, no caso, um vestido vermelho, né? Que tem, por sinal, um caimento super bonito, mas você, se fosse um vestido preto, se fosse um vestido verde militar, se fosse um vestido azul, qualquer outra cor, né? Uma cor, um look monocromático, não fica ruim com a bota branca. Fica muito, pelo contrário, fica legal. Então, essa é uma combinação que não tem muito erro. Agora, a gente vai ver que a bota branca também pode ser usada com mais informações. Porém, o segredo é que você tenha peças claras junto com essa bota para combinar, né? Aqui, no caso, da Kiara, ela está usando uma jaqueta jeans, né? Vocês podem ver que é uma jaqueta jeans estampada. É um look mais espojado. Essa botinha tem mais recortes, até, inclusive, é um modelo bem mais descontraído. E o bacana é, olha, tem uma blusinha branca por baixo. Ou seja, a combinação acaba casando, né? Acaba fazendo uma combinação. Agora, na próxima foto, no próximo look, a gente pode ver a bota branca sendo usada com vestido e com uma camisa branca. Sim, a camisa branca é uma boa dica para quem quer usar a bota branca, né? Faz um duo legal, camisa e bota. A gente pode ver também que a bota branca, aqui no caso da Helena Bordom, ela está usando com um vestido, com uma malha. A malha nem é branca, na verdade. Ela é mais para um off-white, né? Mas o legal é que essa estampa dela tem um fundo claro, né? O fundo claro casa com a bota. Então, é uma bota que é lógico. Ela é ousada, né? E é indicada para você usar em ambientes mais urbanos, digamos assim, né? Porque apesar de ser bota, não é para você estar usando em lugares que, sei lá, tem alguma coisa que possa sujá-la, né? É melhor em ambientes urbanos, porque é uma bota mais delicada. Mas ela promete fazer looks muito fashionistas, mais modernos. Então, para você que gosta de ousar, né? Que quer ter uma tendência nova, A bota branca está aí, espontando. O que vocês acham? Vocês gostam? Ela é bem ousada, né? Mas vocês viram que dá para fazer combinações bem interessantes. Agora, uma outra tendência que, particularmente, eu gosto bastante e que está vindo também nesse inverno, são essas mangas poderosas. O que seriam mangas poderosas? Maxi-mangas, talvez, se a gente possa falar dessa maneira. São mangas que têm destaque no look, né? São mangas grandes, né? Ou volumosas. E nesses looks, quando a gente tem mangas com bastante volume, você tem que equilibrar, né? Se você puxa muito volume para cima, você não pode ter muito volume na parte de baixo. Você tem que dar uma equilibrada. Então, a gente vai ver que tem diversos tipos de volumes de manga, né? Tanto mangas fofas, né? Como essas mangas que são mais finas, mas abrem mais no punho, como se fosse uma manga flare. Como se fosse uma calça flare, só que na manga, uma manga flare, pode-se dizer. E esses looks, como essas mangas, são muito femininos, né? Eu acho que remete a um look muito feminino, muito gracioso. Então, você pode usar tanto com saias, como a taça-nave está usando, com calça. Toda a atenção vai ser voltada para essa manga. Então, você tem que, assim, comedir os outros acessórios que você for usar, né? Não vai por um colar muito grande, um sapato muito chamativo, porque a manga por si só chama muita atenção. Mas olha que interessante. Você pode pôr uma blusa com uma manga bem solta, bem grande, e pôr um colete por cima para dar um equilíbrio. É legal você usar com calça skinny, né? Ou com calça reta. Evitar um pouco a calça flare. Não que evitar, mas não aquela super flare. Porque senão, você fica com volume nos dois lados, né? Na calça e na blusa. Aí fica um pouco over, né? Normalmente, quando a gente vê uma tendência em alta, como a flare em si, como a gente pode dizer, ela vai se repetir em muitas peças de roupa. Então, a gente vai ver na manga, a gente vai ver na calça. Então, você tem que saber dosar, para não ficar over o look. Eu mesma já até usei essa tendência. A gente gravou, acho que foi no programa da semana passada, não sei, que eu estive em um coquetel. E eu usei essas super mangas, né? Essas mangas poderosas. E eu acho que dá um charme, assim, dá um movimento para o look. Então, é uma tendência que, como eu falei para vocês, ela acaba se destacando, né? Dá um charme para você, dá movimento. É uma tendência, assim, que não passa desapercebida, que deixa bem feminina. E que eu acho super charmosa. E vocês, gostam dessas mangas e da bota branca? O que vocês acharam dessas tendências que estão despontando aí no momento? Bom, continue com a gente, que depois do intervalo tem mais estar na moda para vocês. O Entre Nós, agora com novidade. Eu, Alex Ruivo. E eu, Lílian Galvão. Estamos juntos para levar o melhor entretenimento de Sorocaba e toda a região. Exatamente. o casal mais agradável e divertido aqui no Entre Nós, agora. Vamos fazer cara de mal, cara de mal. Tem gastronomia, calma, tem que falar. Tem gastronomia, tem viagens regionais, turismo, tem muita coisa bacana. Moda, beleza, cirurgia, plástica. Porque agora o Entre Nós é nós. É isso? O Entre Nós é somos nós. Estamos de volta e hoje eu e a Juliana Camargo estamos recebendo aqui no programa a Larissa e a Francine, né, Ju? É isso aí. Olá, pessoal. Hoje a gente está com essas duas meninas lindas que são personal organizers que nada mais é do que duas profissionais que organizam muitas situações que nós vamos conhecer agora. parece não ter muito a ver com o quadro bem-estar, mas vocês vão entender o quanto é bom estar com essas meninas para auxiliar aí na organização do dia a dia. Fran, conta um pouquinho para mim sobre essa profissão. Certo. O personal organizer é um profissional especializado em organização de vários ambientes. Temos aí os ambientes como closets, armários, banheiros, cozinhas, dispensas, louceiros. Então, realmente, é na casa toda. A brinquedoteca também que faz, né? São utilizadas várias técnicas, na verdade, de dobras, de utensílios próprios para a organização, né? Tendo aí como benefício uma qualidade de vida para a cliente, o bem-estar, como você falou, realmente, porque nada... Que delícia você chegar na sua casa e estar tudo organizado, tudo no lugar. E hoje em dia, as pessoas não têm tempo mais. Então, aí nós entramos até na questão de gestão de tempo e produtividade. Aí a cliente vai ter mais tempo para ficar com a sua família, mais tempo para o lazer, para estar fazendo um exercício físico. E fora que, né, um ambiente organizado, realmente é outra coisa, né? Eu, por exemplo, fico super nervosa em algum lugar desorganizado. É, realmente, a hora que a gente entra assim no lugar dá um negócio assim que a gente quer fazer, mas geralmente as pessoas têm até vergonha. Mas é o nosso serviço mesmo, né? Tem todo um termo de imagem que a gente faz, que não faz a proposta. Tem todo um aparato, né, de questão de joias, dinheiro que as pessoas guardam. Porque vocês entram na casa da pessoa. Como é que funciona? A pessoa acha que a gente está invadindo, né, a casa, a empregada vai perder... A intimidade, né? Vai perder o posto dela e não é bem assim, né? A gente está ali para auxiliar mesmo. Eu tenho uma dúvida. Como que funciona? Qual é o processo todo até que vocês entrem de fato no closer ou na casa da pessoa para fazer essa organização? São várias etapas, Juju. A primeira, nós marcamos a visita de avaliação com a cliente, onde nós vamos avaliar todo o ambiente que a cliente está desejando ser organizado. E aí nós temos questionários de organização. Quem que vai estar utilizando, entrando naquele closet? É cliente? É uma rotina, né? Qual que é a rotina do cliente? O que que é realmente o que ele precisa? O que que... Quais as necessidades, né? Porque às vezes a gente... Ah, a gente quer colocar num lugar, mas não é isso que vai funcionar para ele. Então, essa seria a primeira etapa do trabalho do personal. É o questionamento, o formulário que a gente vai responder. Essa é a visita de avaliação. Aí, fechada a visita de avaliação, nós mandamos via e-mail a proposta para a cliente, inclusive com sugestões de produtos organizadores, que também é um aliado... Podem auxiliar vocês e deve, deve auxiliar muito vocês, né? Esses produtos. Com certeza. O que que seriam, basicamente? Nós utilizamos muito as colmeias para organizar cuecas, calcinhas, por exemplo, roupas íntimas ou então camisetas fitness para ginástica, ficadinha e café. Não, é verdade. E a roupa fitness é uma roupa que ela desliza. Molinha, né? Molinha. Então, a colmeia já tem todas as divisórias e nós fazemos a dobra específica de envelopamento e aí nós posicionamos ela uma na frente da outra e em pé. A dobra fica durinha e não desliza. E mas e para manter isso, né? Porque imagino que deve ficar maravilhoso no dia. E para manter essa organização? A gente tem também a parte de treinamento dos funcionários, né? Caralho! Isso daí é bem interessante. A pessoa que tem a funcionária que está todo dia, né? No dia a dia das pessoas lá, das clientes. Então, a gente ensina elas a fazer, dar uma consultoria, lá para elas para manter essas dobras. A gente coloca a etiqueta, né? Temos a etiquetadora para colocar onde é que a camiseta curta, a pijama e tal para não fazer isso. Isso eu achei, assim, extremamente fantástico, né? Então, elas tiram um dia para dar o treinamento. E eu acho isso... O mais bacana de tudo isso, lógico, além de fazer a manutenção daquilo que vocês deixaram, porque se não souber fazer a manutenção, em dois dias, pelo menos eu, que já não sou a mais organizada, já desfez tudo. Mas até para as funcionárias se sentirem confortáveis, porque muitas vezes elas ficam perdidas. Será que eu gosto? Será que a minha patroa vai gostar do que eu fiz, do jeito que eu organizo? E não só funcionárias, tem pessoas, às vezes, que também querem manter sozinhas na própria casa e aprendem com vocês, né? É, elas têm muitos clientes que moram sozinhas, fizeram mudanças, saíram de casa. Eles não sabem fazer a dobra também para se aprender, né? Exatamente, exatamente. E ainda dentro de todas as etapas tem a visita de manutenção a cada 20 dias, aí nós voltamos na casa e verificamos realmente se funcionou, se teve a praticidade, porque o objetivo é esse, é deixar prático para o cliente, trazendo o bem-estar, casando uma coisa com a outra. E aí nós temos o retorno dos clientes e é fantástico. Realmente nós não mudamos apenas o closet, não fazemos apenas a organização, a mudança na vida das pessoas. Então, realmente, é algo gratificante e que nós temos esse feedback que é importantíssimo. Vocês, com certeza, por buscarem essa profissão, devem ter uma organização dentro de casa bem rígida, né? Sim, sim. A minha mãe me passou muitas organizações, assim. E aí eu passo isso para a minha filha também. Ela tem apenas 7 anos e ela já organiza. Ela faz a dobra, ela mantém o closet dela. A gente arrumou o closet dela e ela está mantendo certinho. Ai, que belezinha. Uma graça. Fala um pouquinho agora, você me contou que sua mãe te ensinou. Fala um pouquinho sobre vocês. Então, você conta um pouquinho para mim, Larissa. Bom, eu sou formada em arquitetura e eu me interesso mais pela área mesmo de interiores, na parte de organização mesmo, da casa, da vida pessoal mesmo, das pessoas, dos clientes, né? Então, juntando isso, que eu conheci a Fran e a gente teve a ideia aí de pesquisar no mercado o que a gente podia unir com as coisas que a gente gosta de fazer para virar uma profissão mesmo, para ter o nosso ganha-pão, vamos dizer, né? E daí foi isso. A gente juntou tudo. E você faz também, você trouxe a arquitetura, né? Para os interiores, né? Então, você faz uma decoração rápida também, né? Isso. É igual um exemplo, né? Tem um closet, a gente foi na casa de uma cliente e ela estava a gaveteira no chão e, tipo, tudo despedaçado, assim, sabe? Não tinha nada em ordem. Então, além de a gente ter a visão de colocar as coisas em ordem, organizadas, a gente vê um armário que fica legal, vê que aqui cabe um tapete com um espelho para conseguir... Bacana, fez uma decoração rápida, né? Decoração rápida. E, Francine, essa profissão era nova no Brasil, né? Sim, sim. Aqui no Brasil, é em torno de 13 a 14 anos no mercado. Nos Estados Unidos, já é bem mais conhecida, em torno de 35 anos. Mas nós já temos uma associação nacional de personal organizers de produtividade, né? Então, realmente... Vocês são de Sorocaba, né? E tem poucos em Sorocaba que fazem esse trabalho, né? Sim, exatamente. Aqui no interior ainda é bem novo, assim. Em São Paulo já é mais conhecido, né? Vários atores, atrizes, já aderiram ao personal organizer. E vocês demoram muitos dias em uma casa, assim, ou não? Na visita técnica, aqui nós passamos certinho exatamente o número de dias que nós vamos estar trabalhando. E depende do espaço, né? Depende do espaço, Depende do volume, o número de peças, de roupas. É porque vocês podem entrar tanto para arrumar cinco gavetas, como vocês podem entrar para arrumar uma casa. A casa inteira. Uma casa toda. Desde o quarto, ao escritório, à cozinha, à dispensa. Exatamente. Então, isso é muito... Exatamente. E lembrando que nós trabalhamos com a etiquetadora, então nós fazemos todas as etiquetas, deixando tudo organizado, fazemos a categorização das peças. Olha só. Então, todas as peças são separadas. No ato de a gente estar retirando as roupas, a gente verifica peça por peça se não tem um furo, se não tem um botão ali que está faltando. Sim, o controle de qualidade. Exatamente. Exatamente. A gente pede para a pessoa antes, dá uma olhada. Às vezes tem blusa que faz tempo que está lá, que não usa mais, né? Não tem porquê, né? Tem outra pessoa que vai estar interessada em usar para doar, para vender, né? Fazer bazar o que quiser. Daí já vai tirando, já vai para entrar coisas novas, né? Então, olha, pensou em organização, seja em qualquer aspecto, na sua casa, para festas, né? Já sabe, agora tem duas profissionais da área, né? A Francine e a Larissa que são personal organizers, né, Ju? Gostei da matéria. É isso aí, personal organizers em toda a região, isso que é o mais bacana. É uma profissão aí, então, que é nova para nós, mas, assim, extremamente útil e que, sim, está dentro do bem-estar de todos nós. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Foi muito bacana mesmo conhecer um pouco mais da vida de vocês e desse trabalho tão bacana. Nós que agradecemos a oportunidade de estar nesse programa tão querido, tão lindo, tá na moda. Opa, obrigada! Então, vocês não saiam daí que depois tem mais. Eu quero. Toda semana, aqui no Programa em Pauta, eu, Júlio Barbosa, recebo convidados que falam sobre política, lazer, música, esporte, aventura, enfim, tudo o que acontece em nossa região, você confere aqui no Programa em Pauta, na TVR, a sua TV regional. De volta com o nosso Tá Na Moda, agora no quadro do nosso querido Aristeu Correia. Aristeu? Ô, gente, tudo bem? Olha aí, olha o que diz minha agenda de hoje. Não faça do hábito o estilo de vida. Ame a novidade. E por falar em novidade, onde nós estamos hoje? Porto Belo Shopping. Na Porto Belo Shopping. A Comitidor e Jefton, né? Aí, com o nosso gerente proprietário e Jefton Duarte. E vamos aqui conferir as novas, as coisas que a Porto Belo vão mostrar pra vocês nesse... E tendências, né? Exatamente, as tendências desse ano que se inicia. Vamos nessa? Bom, como sempre, a Porto Belo Shopping, lançando tendências, né? E em 2017 não ficou de fora. E cabe esclarecer que foi lançado agora um evento... Sim, um evento foi feito na Bienal de São Paulo. Um grande evento. Exatamente. Um pavilhão desenhado pelo Oscar Niemeyer. Isso. Um pavilhão maravilhoso onde tem a São Paulo Fashion Week. A Porto Belo Shopping fechou aquele pavilhão da Bienal pra mostrar as tendências de 2017 e os lançamentos para todos os especificadores, arquitetos, proprietários do Brasil inteiro. Olha que legal. tem muita novidade maravilhosa. Então, peraí, o que está na moda, então? Vamos lá, para revestimento. Vamos lá. A pergunta clássica do nosso programa. O que está na moda? O que está na moda? Vamos lá. O que está na moda para 2017 já entrando em 2018? Minimalismo. Menos é mais. Menos é mais. Já falamos sobre isso em algum programa anterior. O puro branco, a linha minimalista, mas também com o toque de modernismo que existe hoje na arquitetura, esse modernismo está vindo muito forte, puxando até o gancho do Oscar Niemeyer, que é um grande modernista, no Brasil, foi um dos que lançaram o modernismo. Eu acho que tem uma pegada meio retrô na história. Também. Trabalha com palmas geométricas? Sim, nós temos a linha atemporal também. Mais clássica. Exatamente. Onde você faz uma linha atemporal, onde você pega as tendências que estão aí há muitos anos e não perdem a beleza. A beleza. Exatamente. E a linha natural, que são as madeiras, os mármores e as pedras. Então, nesse momento, cabe esclarecer, mais uma vez, a preocupação que a Porto Belo tem com a sustentabilidade. Sim. Como o Aristeu falou, a Porto Belo, 100% da água utilizada na fabricação dos seus produtos é reutilizado, claro. A água reciclada. Reciclada. E 99% da parte sólida é reaproveitado. Então, não tem, não perde nada e nós não retiramos nada da natureza que seja nocivo. Então, temos essa linha natural, né? Sim, temos a linha natural, a temporal, a modernista, a minimal, que é a minimalista, né? Minimalista. E a puro branco, que também entra no minimalismo, né? Puro branco. Puro branco. Ah, tá, ok. Que é o minimalismo, né? Sim. Então, dentro desse puro branco tem a linha cottage. Até nós vamos mostrar para todo mundo com as imagens. A linha cottage, que é uma madeira branca maravilhosa, que é uma transformação da madeira, que é aquela madeira... Uma madeira trabalhada, uma madeira mais patinada. Isso, é aquela madeira antiga, que tinha uma França, que depois eles pintavam de branco por cima. Então, além desse puro branco, minimalismo, temos também um lançamento muito legal. Lindo isso, né? Que é um tipo de um concreto espatulado, né? E a Porto Belo foi buscar, lá em Milão, na Fundação Armani, lá tem um piso todo de concreto espatulado. Eles copiaram a ideia, trouxeram a ideia e reproduziram. Adaptaram a ideia e reproduziram na Porto Belo Shopping. É muito legal ver essa equipe que tem de criação na Porto Belo. Dá uma ideia clean, mas ao mesmo tempo um trabalho envelhecido, né? Bem interessante. E eles ficam o ano todo atrás disso. Então, eles buscam matérias que ficam parecidas com mais próximas das naturais. Temos essa linha maravilhosa que é do Marmi Clássico, que é o Nero Vernato. O Nero Vernato é um mármore mais escuro, com linhas brancas e douradas, que é maravilhoso. Original da Itália. Original da Itália. Sim. E tem um lançamento muito legal, principalmente para essas cores de mármore. Piso e parede. Piso e parede. É a Silk, que é um tipo de acabamento. Silk, sim. É um tipo de acabamento dos pisos. Nós temos vários tipos de acabamento. Nós temos o externo, que é mais rústico. É antiderrapante, seria o caso. Isso. É o externo para antiderrapantes. Nós temos o externo para áreas abertas, porém cobertas. Cobertas. Na varanda. Na varanda. Nós temos a linha natural, que é uma linha que não é polida, ela é sem o polimento. É para a área interna, cozinha, tudo. Nós temos a linha polida, que é aquele polimento que é brilhante. E agora tem a linha Silk, que ele fica entre o polido e o natural. Ele tem um toque meio sedoso, meio que um aveludado. Sim. E é maravilhoso. É uma coisa assim, até a gente brinca que é só colocando a mão para você perceber o lançamento. Então Porto Belo, o shopping foi atrás de uma nova textura que é inimaginável. E com grande tecnologia. Grande tecnologia. Então além das inspirações, tem as criações próprias. Tem as criações. A Porto Belo é a maior que mais lança tendências. Temos a linha Piedras, que são as pedras. Se você olhar, você pensa que é uma pedra. Só que ele tem a vantagem de ser um porcelanato, fácil de limpar, não gruda sujeira, ele não cria fungo, não cria bolor. E a facilidade de você jogar água e limpar muito mais fácil. E não agride a natureza. E você não retira essa pedra da natureza. Isso, exatamente. E temos um lançamento também que os especificadores, os arquitetos, os designers vão adorar. Que é a linha Le Corbusier. Le Corbusier, como todos sabem, foi um dos grandes arquitetos, uma das grandes escolas. Um dos grandes nomes mundiais dessa nova geração. E tecnologia de ponta. Você como arquiteto vendo essas novidades deve limpar a ideia na sua cabeça. É muito legal. Não, isso aí está na moda. Por isso que eu estou aqui. E um pequeno detalhe. Conferindo essas tendências. E um pequeno detalhe. Às vezes as pessoas podem achar nossa, é uma tendência, lançamento de tendência. Não é caro. É um investimento em sua residência de alta tecnologia com preço acessível. Então, vale sempre a pena conferir os lançamentos, fazer um orçamento aqui na Porto Belo, principalmente na Porto Belo Shopping de Itapetininga. Sim. Vocês vão ver que não é tudo isso não. dá para você comprar, dá para você adquirir e com qualidade. É, nós temos investimentos a partir de R$40,00 o metro quadrado. Então, não é... E tem toda a assistência da Porto Belo. Tem toda a assistência. Isso é ótimo. Tem assistência técnica, peças que chegam quebradas são trocadas imediatamente, atendimento rápido, pós-venda, toda assessoria de projeto em 3D, toda paginação, que é onde você coloca melhor aproveitamento dos pisos. Outro lugar maior. Não existe. Não existe. Por isso que a Porto Belo Shopping faz diferente. E sem agredir o cliente, sem agregar valor. Sim. É o preço justo. Eu sou testemunha disso. Eu também. Eu assino embaixo. Eu também, porque na minha casa é Porto Belo Shopping, eu vejo a atenção que eles têm com a equipe. Isso que é o importante quando você compra um revestimento. Você tem um feedback, você tem um retorno de tudo isso. e a Porto Belo dá esse retorno para você. Então, gente, invisto sempre em novidades. E novidades está aqui. Está na onde? Porto Belo Shopping. E Itapetininga. Adorei. Aristê, obrigada pela matéria. E, Jefton, obrigada por participar do programa. E fazer as novidades para a gente. É, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês aqui. Sempre muito importante. É que nós estamos na moda, por isso que eu estamos aqui. É sempre importante estar conversando com pessoas como o Aristeu, como você, que entendem de moda, entendem das tendências. E eu convido os clientes, o pessoal de Itapetininga e região, para vir conhecer tanto a Porto Belo Shopping quanto as novas tendências para 2017 e 2018. Então, queridos, esse foi o nosso programa de hoje que eu espero que vocês tenham gostado. No início do programa, eu comentei sobre essas mangas poderosas e, olha só, estou usando ela aqui no meu look para Zurich Store de Itapetininga. queria mandar um beijo para a equipe da Zurich Store e também para a minha querida Roberta Duarte, que me fornece todos os acessórios que eu uso em todas as matérias aqui no meu programa. E, é claro, um beijo especial para vocês que me assistem e que continuam aqui com a gente. Aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau! E que estão sendo muito, que estão se destacando muito nesse momento. Enrolei, que foi estranha, falei... Não pode nem enrolar, né? Ai, que saco! Bom, então, falando sobre duas tendências, assim é quatro, né? Assim é quatro. Tá na moda! Oferecimento, Hering Store Itapetininga. Hering Store Itapetininga. Hering Store Itapetininga.